Uma mulher e uma criança ficaram feridas em um acidente próximo ao Curumim, na esquina das avenidas Doutor Oswaldo Soares Machado e Francisco Machado, no bairro Pindaibas, em Piuí. Um Fiat Uno perdeu o freio e o motorista acabou acertando duas motos. Quem traz mais informações é o Tenente Robson, da Polícia Militar. Nós fomos solicitados aqui pelos transeuntes, segundo versão dos condutores aqui. As duas motos estavam vindo, pararam na placa de páreo ali, e o veículo Fiat Uno perdeu o freio e aborroou essas duas motos na traseira, vindo a causar lesões leves nas vítimas. Quantas vítimas? Foram duas vítimas, uma mulher e uma criança. Nas duas motocicletas? Isso, uma em cada motocicleta. Aí as duas já foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, estão na Santa Casa recebendo atendimento. Em relação ao motorista do veículo, ele ficou no local, ele esperou a guarnição policial e prestou socorro às vítimas. Em relação ao carro, estava tudo em questão de documentação, tudo certinho? O carro estava tudo certo. Apenas uma motocicleta vai ser removida porque estava com a documentação irregular. Porém, como o carro está com o parabrisa quebrado, aí a gente vai ter que fazer a remoção dele também.